E aí amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vim mais pra trocar uma ideia com vocês, passar algumas impressões que eu tive jogando o Resident Evil 7 Sim, eu já joguei o Resident Evil, a gente recebeu já faz uns 2 ou 3 dias, o pessoal da imprensa, os youtubers E a gente já pôde jogar e tudo mais E a primeira boa notícia é que eu gravei a minha primeira experiência, certo? E vocês vão poder assistir ela ao vivo esta madrugada Sim, hoje de madrugada então, vou passar aí ao vivo minha primeira impressão do jogo É só entrar aqui no canal e ficar de olho que eu vou abrir a live um pouquinho antes Provavelmente lá pra meia-noite, uma hora, a gente vai jogando algumas outras coisinhas, brincando e tal E a hora que tiver o lançamento, vocês vão acompanhar ao vivo aqui no canal As minhas primeiras impressões, minha primeira gameplay do Resident Evil, beleza? O jogo já estamos, já joguei e eu já vim trazer pra vocês um primeiro review Sim, uma primeira análise Quando uma empresa autoriza a gente a falar do jogo, né? Eles entregam o jogo antes pra gente, autoriza a gente a falar do jogo antes do lançamento Você já pode ter uma certeza muito grande de que esse jogo é bom O mesmo vale pra embargo de gameplay, o mesmo vale pra embargo de tudo, né? A Capcom foi muito clara com relação a não querer que a gente mostrasse a gameplay Que a gente não jogasse antes do lançamento Pelo simples motivo de não estragar a sua surpresa Eles realmente confiam no Resident Evil 7 Eles estão botando muita fé de que este jogo vai ser um sucesso Eles acreditam realmente no produto que eles estão oferecendo Que eles estão vendendo dessa vez O jogo se passa depois dos acontecimentos do Resident Evil 6 Eu não vou fazer spoiler nenhum, tá? Então fica tranquilo, isso é só sinopse O jogo acontece depois dos acontecimentos do Resident Evil 6 A ideia da Capcom com esse jogo era Número 1, voltar as raízes do jogo Solução de puzzle, exploração e até mesmo algumas funções muito loucas Tipo crafting, é simplesmente um jogo muito complexo Eles arriscaram mudando a perspectiva de novo, né? Antigamente no Resident Evil a gente tinha aquela perspectiva superior do personagem Depois a gente passou pra aquela perspectiva em terceira pessoa Nos jogos de ação a partir do Resident Evil 4 E agora a gente vem com a perspectiva em primeira pessoa Eles mexeram em algo que os fãs gostam muito do Resident Evil Eu sou um fã de Resident Evil, joguei o primeiro Passei muito aperto quando eu era pequeno Marcou minha vida Dali em diante eu joguei todos E eu posso dizer que a experiência está incrível Eu ainda não achei defeito no jogo pra pontuar, tá? Eu não gosto muito de Scary Jump E eu não tô lidando muito bem com... Assim, a princípio eu sinto um pouco de falta daquele contexto que a gente tinha mais simplificado De zumbis, né? Isso eu estranhei em todo o desenvolvimento da franquia Principalmente nos últimos jogos Mas o clima de tensão e o medo que esse jogo faz E não é que eles estão abusando do Jump Scare Que é aquele susto do nada, né? Então do nada uma coisa explode, nada Não, mano O jogo é de terror O jogo dá medo Mas medo de verdade Aquele medo profundo Você não fica com medo de levar susto Você fica com medo de verdade É sério Eu me caguei jogando esse jogo Vocês não estão ligados Eles realmente inovaram E arriscaram colocando uma perspectiva de primeira pessoa Mas ela se encaixou muito bem O grau de imersão tá incrível E eles fizeram uma nova engine Pra Resident Evil Que é uma engine fotorrealista Então o tempo inteiro você está interagindo com objetos reais Sim, fotografias, né? Coisas perfeitas Então é uma sensação muito foda De que realmente aquilo existe Apesar das limitações Estou jogando no console, né? Então você ainda vê pixels Essas tipos de coisinhas Que não tem muito o que fazer Então a gente fica ansioso aí Pra uma versão de PC Ser mais bem finalizada Mas ainda assim É sensacional Sério O gráfico é estonteante No e-mail que a gente recebeu E nas instruções Eles falam Que quem tem o Playstation VR A realidade virtual do Playstation O ideal é que você termine o jogo uma vez Jogando sem o Playstation VR E depois você termina o jogo de novo Porque a experiência é completamente diferente Muito mais imersiva Muito mais de interação E muito menos de ação Então, na verdade A ação do jogo acaba sendo a mesma, né? Mas é só realmente essa parada De você sentir Que você está ali Passando por aquela situação Horripilante É sério Dá muito medo Dá muito medo mesmo A experiência está sendo muito boa Ainda não terminei o jogo Então eu não posso, por exemplo Avaliar se o enredo está bom E tudo mais Mas por enquanto O jogo está maravilhoso Se você gosta de sentir medo Se você gosta de terror Se você gosta de resolver puzzles Se você gosta de batalhas bem divertidas Eu realmente recomendo O Resident Evil 7 Vale pegar Vale viver a experiência Eles reviveram muitas engines Que a gente sentia muita falta do passado Algumas engines muito boas Por exemplo O Save Game É um detalhe mega simples Mas está maravilhoso E eles conseguiram Reviver uma parada Que eu não sentia Com jogos de terror Há muito tempo É sério E eu estou falando do medo de verdade E não daquele medo De levar susto Estou falando do medo Da sensação de medo Ela é muito maneira O jogo está sensacional Eu só tenho coisas positivas Para falar do Resident Evil Talvez quando zera Às vezes a gente acha uma coisa ou outra Mas por enquanto Mano É sério Eu me arriscaria a dizer Que é um marco Nos games É uma volta Triunfante De Resident Evil Hoje Vocês vão ter as primeiras impressões Aqui no canal De madrugada Ao vivo Então não percam Se você não pode vir à noite E assistindo Amanhã Você terá aqui A gravação O vídeo Manos Estou ansioso Para poder compartilhar Esses momentos com vocês Mas que eu não seja Muito Dos jogos de terror Esse Me pegou Esse me conquistou Eu acho que vai conquistar Todos vocês Beleza Então não percam Essa madrugada A primeira Gameplay Aqui no canal E muito obrigado Por terem assistido até aqui E se o feedback For positivo Da live Desse vídeo Aí quem sabe Não vire uma série Até o final Por enquanto Eu ainda não sei Tá Mas é bem provável Que vire E que a gente explore Essa parada juntos Estou ansioso Para ver vocês hoje à noite Muito obrigado Capcom Pela oportunidade de jogar Antes a Capcom Que me permitiu Jogar também Lá na E3 Com o VR Que já foi uma experiência Foda E agora Eu tive a possibilidade De jogar aqui também Então eu estou muito feliz E eu espero que vocês Curtam o conteúdo Que eu consegui produzir Com o Resident Evil E fica a minha recomendação É uma compra Muito boa Para jogar em galera Para jogar sozinho Para jogar com VR Para jogar sem VR É um puta De um jogo Pelo menos por enquanto Está muito bom Vou ver mais para frente Pessoal Não percam Essa madrugada E tirem as suas Pólicas conclusões Da gameplay Muito obrigado Pelo apoio de vocês Tamo junto Um beijinho Até a próxima E valeu E valeu E valeu